o mesmo que de burra é a pena Oi seu time ver guardo é só na pontinha dos dedos e aí oi 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 ai a moçura notária oi 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 não quero me motivar oi 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 limão Opa! Vai! Eita! Opa! Parada! Opa! Opa! Não é o lado Eu acho que está aí Tem que atacar o goleiro Pegou o goleiro Tá bichado aqui também, estou errado E aí E aí E aí E aí Vai vir buscar, vai vir buscar em 50 É o que rapaz? Vai vir buscar, vai vir buscar em 50 Vai vir buscar, vai vir buscar, vai vir buscar em 50